Olá gente, eu sou o Victor Vasconcelos, sou da MagEstética e a Estética em Nordeste 2017 foi realmente um divisor de águas para os profissionais mesmo, tanto da área da estética como da micropigmentação. Trouxe muitas novidades, nós estamos tendo o congresso de estética, o congresso de micropigmentação, palestras incríveis, os profissionais estão realmente muito dedicados a esse evento e está tudo maravilhoso, nós estamos muito felizes e a Negócio Estética também nos proporciona bastante realizações nessa parte profissional, nessa parte de divulgação. Então estamos muito felizes e não percam a edição 2018, está realmente excelente. Um beijo a todos!